Olá, sejam bem-vindos a Cerebral Influencer. Nesse vídeo abordarei sobre as mais controversas histórias de alguns dos cientistas e matemáticos mais famosos do mundo. Fato é que, sobretudo, esses grandes gênios da humanidade formam um grupo realmente diferenciado. Afinal de contas, ser um pouco diferente auxilia a perseguir ideias que os outros não acreditam. E isso, sem dúvida, fez com que muitos deles assumissem personalidades excêntricas ou até mesmo fossem complexos demais para os níveis intelectuais mais limitados, sendo que, inclusive, um bom número deles passou por extremos em busca pelo conhecimento, com resultados às vezes até inacreditáveis, como veremos a seguir. Pitágoras, por exemplo, o ilustre matemático grego, fez grandes contribuições à geometria básica. Todavia, ao longo de sua vida, desenvolveu uma espécie de fobia obsessiva por feijões, chegando ao absurdo de defender a ideia de que as pessoas fossem proibidas de comer esse alimento ou até mesmo de tocar nele. Sendo que, verdadeiramente, alguns estudiosos acreditam que estes aparentemente inofensivos feijões foram, inclusive, os responsáveis por sua morte. Uma vez que, após ter sido expulso de sua casa por invasores, Pitágoras deparou-se com uma plantação de feijão, preferindo morrer ao invés de tentar fugir por esse campo. Teve a sua garganta perfurada pelos invasores. Outro brilhante cientista, chamado Nikola Tesla, que veio da Sérvia para os Estados Unidos no ano de 1884, trabalhou para Thomas Edison, realizando descobertas importantes nas áreas de rádio, robótica e eletricidade. Contudo, infelizmente, Tesla não era obcecado apenas pela ciência. Ele possuía também uma obsessão extrema por limpeza, recusando-se, inclusive, a tocar em qualquer coisa que considerasse suja, mesmo que por apenas alguns segundos. Não tocava em cabelos, tinha pavor de encostar em brincos de pérolas ou qualquer outra coisa de formato arredondado. E, além disso, tornou-se obcecado com o número 3, não o utilizando em hipótese alguma. Ademais, a cada refeição, ele utilizava exatamente 18 guardanapos para colher todos os talheres, até que estes brilhassem. O arquiteto e cientista Buckminster Fuller, famoso por criar a cúpula geodésica, tinha igualmente alguns hábitos inusitados. Ele usava três relógios que mostravam o tempo em diversos fuso-horários. Passou anos dormindo apenas duas horas por noite e também começou a narrar a sua própria vida, mantendo um diário detalhado que era atualizado religiosamente em intervalos de 15 minutos. O registro de praticamente toda a sua vida compõe uma pilha de 82 metros de altura e está exposto na Universidade de Stanford. Já Paul Erdos, um notável teórico matemático húngaro, era tão dedicado ao seu trabalho que nunca se casou. Vivia somente com uma mala e aparecia frequentemente na porta dos seus colegas, sem aviso prévio, dizendo, minha mente está aberta, começando então a divagar sobre problemas numéricos. Em seus últimos anos de vida, ele bebia café e tomava pílulas de cafeína e anfetaminas para ficar acordado trabalhando cerca de 20 horas por dia. Como resultado de seu esforço, entretanto, publicou cerca de 1.500 documentos recebendo diversos prêmios. E você, já conhecia alguma dessas histórias? Então venha pensar fora da caixinha! Acesse www.cerebralinfluencer.com.br. Muito obrigada e até o próximo vídeo!